E aí família, tudo verde com vocês? Olha a Cássia aqui de volta. Estou um pouco sumida do canal, gente, mas por favor, me perdoem, tá bom? Também está um pouquinho fraco de notícias, então eu prefiro esperar um pouco mais pra trazer alguma informação mais concreta pra vocês ficarem aqui enchendo a linguiça. Não dá, hein? Eu já falei certo, aquela vez tinha falado enrolando a linguiça, né? Enfim, gente, é que também estou passando por alguns problemas aí, principalmente vocês sabem que estou com problema desse lado aqui do dente, vou ter que fazer algumas extrações, basicamente cinco, tá bom? Até vai ficar um pouquinho complicado no financeiro aí, acho que uma forma de vocês ajudarem o canal assistindo o vídeo até o final já me ajuda muito. Então se você está aí, ah, eu não preciso assistir esse vídeo agora, preciso assistir depois, volta, assiste o vídeo até o final, porque quando você assiste até o final, você acaba ajudando. Então, gente, sempre assistam o vídeo inteiro, tá? E só pra dar uma satisfação também pra vocês sobre a vaquinha, vou deixar printado aqui do lado, foi liberado já metade do valor, agora falta liberar mais metade, porque assim, é cartões, boletos, então, eles demoram entre 14 dias, mais ou menos, pra liberar, eu acredito que até semana que vem já vai estar liberado, e aí eu vou tirar um tempinho, um dia, pra estar indo até São Paulo, tentar comprar essa câmera, tá bom? Mas vou mostrar tudinho pra vocês, então, só dando uma satisfação mesmo, porque muita gente ajudou nessa vaquinha. Eu falei pra vocês que as coisas não estão boas aí, parece que depois do meu aniversário as coisas desandaram, mas, gente, vamos pensar positivo, né? Eu, principalmente, pensar positivo, tem pessoas em situações piores do que a minha, então, é só uma fase, tudo passa, mandem energias positivas, boas energias aí pra mim. A gente fala que é dificuldade financeira, mas isso a gente dá um jeito, problema quando é alguma coisa de saúde que não tem problema, que não tem como resolver, né? Então, isso a gente acaba dando um jeito. Então, eu quero agradecer a vocês e pedir pra que vocês assistam o vídeo até o final, que assim vocês estarão ajudando muito o canal. Bom, então, fiquem comigo aí pras informações do Palmeiras. Na verdade, é mais algo que eu vi, eu gostaria de compartilhar com vocês, conversar com vocês sobre esse assunto. Então, você que tá aqui no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago pra vocês. E deixa aquele gostei aí, se vocês gostaram do vídeo também, belezinha? Eu nem vou soltar a vinheta hoje, bora pro vídeo aí, direto e reto, né? Acabei fazendo uma introdução um pouquinho longa, mas bora lá, gente. Então, eu estava aqui procurando informações do Palmeiras pra trazer pra vocês. Vocês já devem ter visto que a entrevista do Vinas, né, do Matias Vinas, foi cancelado devido à forte chuva que está acontecendo em São Paulo. A gente tá desabando o mundo na capital, desabando. Até liguei com uma amiga minha, que eu sempre fico na casa dela quando eu vou pra São Paulo, e perguntei como que tava lá. Ela falou que tá tudo alagado, então tá complicado o negócio lá em São Paulo. Eu moro no interior, aqui também tá chovendo pra caramba, mas graças a Deus por aqui não aconteceu nada. Então, por isso que foi cancelado aí. Inclusive, nem está tendo treino hoje, mas eu acho que por não estar tendo treino, é porque o Palmeiras, se eu não me engano, hoje era folga dele, se eu não estou falando besteira. Enfim, gente. Então, o que eu achei mais interessante aqui, que é o assunto principal do vídeo, foi o que o PVC falou. Não vou falar da pessoa dele, porque eu sei que tem muita gente que não gosta do PVC. Eu sou neutra, sabe? Às vezes eu acho que ele fala merda demais, às vezes algumas coisas ele fala, eu concordo com ele, acho ele muito inteligente, mas às vezes ele sai ali dos trilhos, né? E acaba falando muita besteira. Então, não quero falar da pessoa dele, só de algo interessante que eu achei, que eu achei interessante, que eu queria trazer pro canal, porque eu também pontuei isso nos meus pós-jogos, nos últimos dois, né? Ele falou ali que o Luxemburgo fez uma descoberta, nesse um mês aqui de trabalho, né? Que o Luxemburgo fez a maior descoberta, e eu concordo com ele falando do Zé Rafael, que entrou aí com o segundo volante em alguns jogos, e está se saindo muito bem. Gente, inclusive, contra a ponte, ele foi o jogador que mais deu passes certos. Foram 51 passes certos e 5 erros apenas. Então, gente, já achamos uma posição pro Zé Rafael. Citei isso no meu pós-jogo, falando que eu já estava descartando o Zé Rafael aí, né? Falando, ei, Zé Rafael, já arruma as malinhas, pode ir embora também. Mas estou gostando dele como um segundo volante. Acredito que não vai ser algo fixo, acredito que não vai ser titular em todos os jogos, vai ter umas disputas aí, porque tem os meninos da base, apesar de que tem o Ramires que sentiu aí agora também, né? Ramires também já deu, né? Que faça as malinhas, que vai embora do Palmeiras. Ô, bonequinho de porcelana, gente! Não dá pagar um milhão pro jogador pra não contar com ele e qualquer coisinha fica fora, né? Fora que ele ficou um tempo aqui tratando já no Palmeiras. Então, acho que vai ter até umas vaguinhas aí no meio campo como volante, porque também o Pitbull já está com a vaga ali na zaga, né? Então fica aí o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e todos eles pra disputarem aí a opção de volante. Agora o Bruno Henrique voltando também. Aí ele cita também algo muito interessante sobre o Zé Rafael, né? Ele fala que o Zé Rafael é um armador posicionado como segundo volante. Por que um armador posicionado como segundo volante? Tanto que eu citei aqui os passes certeiros ali que ele deu, foi o que mais deu passes certos no jogo contra a ponte, porque ele fez mais que o Lucas Lima, né? O Lucas Lima que entrou bem nos três primeiros jogos, já deu uma caída de rendimento. Então o Zé Rafael armou muito mais jogadas do que o próprio Lucas Lima, que praticamente a gente não ouviu falar o nome do Lucas Lima em campo. Então, como segundo volante, ele fica ali, ajuda na marcação, né? Vai, volta, tem uma passada longa, ele tem um bom passe. Eu já falei, já frisei isso algumas vezes, né? Que ele foi utilizado algumas vezes também como ponta e eu falei aqui pra vocês algumas vezes que eu acho que ele tem um bom passe. Acho não, ele tem um bom passe, né? Foi uma ótima descoberta, algo que eu gostei bastante e eu acredito que vocês vão concordar comigo e vão concordar aí com o que o PVC falou. Então deixa o comentário de vocês sobre esse assunto. Eu só queria trazer ele mesmo pra gente bater um papo, ler aqui o comentário de vocês, pra não ficar sem gravar nenhum vídeo e sem trazer nenhuma informação pra vocês. Então, gente, basicamente é isso. Se tiver aparecendo mais alguma coisa, eu trago pra vocês sempre atualizando aí das últimas do Verdão, beleza? Então deixa o comentário. Até o próximo vídeo e avante palestra! E aí Obrigado.